Se o seu coração bate, não te batalha, não te se invazir, te ensai, mas nem te fazer temer, não te ensai, 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 não te ens Foi isso meu bem legal Com elevate Foi isso meu Suca nem Suca nem Wanna ele Nesse lugar Nesse lugar Uh Seu 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 Se 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 ... Ai, como são vocês Por isso dança... Vai cada momento Que muito lindo Isso vai dividir mais o que? Esse calor a cada dança Se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho. Está aí.